E sejam muito bem-vindos para outro vídeo de análise, aqui é o meu canal, vídeo de hoje fazer a review barra análise, seja como você queira, do episódio 14 da quarta temporada, já estamos já engateando para a reta final, meus amigos, falta pouco para terminar, antes de eu continuar, se possível, deixa o like nesse vídeo para dar aquela fortalecida, vai por mim, tu não vai perder o teu dedo nem nada, se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, E também, óbvio, não esqueçam de ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo de Mamatsu no Papai, e esse episódio 14 que praticamente termina de adaptar aquela porção lá do mangá de tempos bons, calmos, dias de glória, sem desgraça nem nada, no episódio número 15, acredito eu, já deve voltar para o tiro, porrada e bomba, a animação desse episódio, eu achei boa, decente, tinha alguns momentos que o negócio estava lindo, sério, bem bonito, Que eu me preocupo, porque eles sempre fazem isso, né, os episódios de calmaria, colocam a animação impecável agora quando é episódio de luta, aí você já sabe, e a grande trama desse episódio envolve, obviamente, nosso querido capitão Meliodas, porque, já que ele está no seu modo Jesus, está tão poderoso, que ele está causando, é, problemas climáticos, catastróficos no planeta Terra, Sendo assim, ele tem que vazar, senão vai dar ruim, e quem sabe disso é o Bam, a Elane também estava sentindo, essas catástrofes acontecendo ao redor do mundo, eles deram sim uma censurada nessa cena aí no mangá, estava um negócio mais, é, caliente. E na manhã seguinte, os nossos queridos pecados estão partindo, que é meio que uma última jornada, obviamente, o Meliodas não falou para eles o que diabos está acontecendo, somente o Bam e a Elane sacam do que está realmente acontecendo, Tem esse momento engraçado em que o Bam não reconhece aí o King na sua nova forma, ah, esses dois brigavam tanto lá na época da primeira temporada, época boa. E os pecados acabam chegando nesse vilarejo e se encontram aí com um rapaz, e esse molequinho chato aí, eu tenho quase certeza que é o mesmo moleque lá da primeira temporada do vilarejo, em que o Giltande deixou lá sua espada cravada, e esse moleque está, bom, falando, ah, mal posso esperar para ver o filho de vocês dois, não sei o que, sendo que o Meliodas está com aquela cara de que, ah, vai dar ruim, vai dar ruim, e bom, após isso os pecados começam então a coletar coisas, alimentos, porque eles vão fazer um piquenique, tem aí o King todo nervoso, praticamente treinando a maneira que ele vai pedir a Elane em casamento, que é interessante, porque, spoiler, a gente vai ver esse casamento só lá no filme de Nanatsu, então assim, é legal que essa temporada já está dando, é, indícios de certas tramas que vão ser apresentadas só mais tarde. E enquanto os rapazes estão aí tirando a famosa água do joelho, mano, olha o Goulter, cara, eu não sou pago para isso, é incrível. As garotas estão reunidas, no caso, a Elizabeth, a Marley, a Elane, a Diane também estão lá, conversando, e embora o Meliodas não falou para elas, a Diane sente que o Capitão vai embora, Capitão está indo embora, e vê a Diane chorando, é, ah, não dá. E de noite, o Rei Bartra acaba dando esse banquete pra, praticamente, anunciar o seu sucessor, que ele quer muito que o Meliodas assuma aí o trono, até porque, né, ele não teve nenhum filho homem, sendo que a Margaret está com o Giltander e a Verônica está com o Gryamor. E claro que ninguém ia querer ter um reino governado nem pelo Gryamor, nem pelo Gryamor, nem pelo Gryamor. Eu estava analisando a nova abertura e o novo encerramento de Nanatsu, encerramento daqui a pouco, spoiler, eu estava assim, que diabos de coração era aquilo? Estava numa dúvida mais, não é nada demais não, é só uma, literalmente, malinha que a Elane está dando aí, para que a Elizabeth guarde suas coisas, etc. Ah, meu Deus, eu e minhas teorias. Ao mesmo tempo, também temos essa grande reunião aí dos pecados capitais, onde eles estão discutindo aí sobre o futuro do Meliodas somente. Ele até está falando, é, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, o reino lá dos demônios serve exatamente para mim. Só que, claro, não é verdade, tanto é que os pecados falam, ah, tu salvou um monte de pessoas, você não deve falar isso. E no dia seguinte, o casal se prepara para a parte, e óbvio, né, tem que ser no Ártico, é sempre no bendito Ártico, é incrível. A despedida é tocante, por que que diabos de Yane está com essa roupa em, sabe, frio, Ártico, a maldição na caba. E então, ai meu Deus, eu lembro dessa parte no mangá, cara, que estava tudo acabando bem, todo mundo pensava que Nanatsu ia acabar ali, na caba trolou geral. Essa cena é literalmente o meme do, o início de um sonho, só que deu tudo errado, deu tudo errado, aborta a missão, aborta a missão, que dá não, dá não. Ou seja, tem treta ainda chegando, óbvio, né, tem mais 10 episódios nessa temporada, desde não ia ter errado, 10 episódios de todo mundo tomando chá, Casamento para lá e para cá, filhos nascendo, que nada, tem que ter porrada, morte. No geral, o episódio 14 foi bem decente, cara, animação bacana, o final com esse plot twist aí, da Elisabeth sendo esmagada por uma pedra, Ninguém esperava, bom, se tu acompanha só o anime, tu não esperava, se você acompanhou o mangá, tu já esperava essa cena. É brutal demais, velho, muito brutal. E infelizmente, olha só que coisa, não vai ter aula do rock na porção aqui do meu vídeo, olha só, velho, Eu faço isso todo santo vídeo da quarta temporada, desde o primeiro episódio, por quê? Eu assisti um episódio no YouTube e na parte da olhinha do rock tava bugado, infelizmente. Depois eu assisto no off, que agora eu sei o que diabos vai acontecer no próximo episódio, estou sem título, é, estou sem nada. Agora, bora lá pro outro assunto aqui do meu vídeo. Semana passada, eu trouxe um vídeo lá analisando a nova abertura e o novo encerramento de Nanatsu para essa porção do final da quarta temporada, Sendo que no vídeo lá, quando eu comentei sobre o encerramento, eu tava na dúvida, porque tinha umas imagens lá rolando, Tinha a música do encerramento que é muito boa. Eu só tava na dúvida se o encerramento era uma coisa cortada, imagens do episódio número 13, Ou se aquele lá era o encerramento de fato. E não era, infelizmente não era, e esse episódio 14 trouxe, enfim, oficialmente, o bendito encerramento. E agora, eu vou comentar sobre o encerramento, hein? Então, assim, se tu não quiser tomar spoiler, eu recomendo que você caia fora do vídeo. O encerramento, a música é incrível, só que ele não mostra muita coisa, quer dizer, tem uma coisa assim que ele mostra que é grandiosa spoiler. Então, assim, ó, melhor tu cair fora se tu não quer saber nada. E, ok, o grande tema do encerramento que eu curti bastante é focando, principalmente, no Meliodas e na Elisabeth, No processo, né, de reencarnação ali dos dois tão destinadas a se encontrar, a Elisabeth tá destinada a morrer, Mas, o grande bang desse encerramento é o fato que eles mostram aí o Tristan, cara. Ou o Tristão, porque aqui pra nós no Brasil, certo, seria Tristão, só que todo mundo chama ele como Tristan, Que é o nome lá pros gringos, mas vou com o Tristan. Muito bacana, cara, que mostraram o jovem, né, o filho do Meliodas com a Elisabeth, ou seja, de cara, O encerramento já diz que vai acabar tudo bem no final, obviamente, né, isso é um anime, pelo amor de Deus. Eu lembro na época que o visual do Tristan foi revelado e todo mundo tava assim. Ué, aí tá com o cabelo tipo do Mael, hum, Meliodas corno. Retomando com o que eu falei agora há pouco sobre o ser focado aí na Elisabeth do Meliodas, é muito legal o visual. Todo a intro, assim, do Tristan e dos moradores de Lyon se aproximando desse teatrinho aí e vendo a história desses dois, é muito legal, cara. Notem que meio que um complementa o outro na questão de asa. Uma asa tá faltando, o outro tem a outra metade da asa, a cara metade, gêmeos, é. É bacana que eles mostram esse momento aí em que os dois são amaldiçoados pelos seus pais. Parabéns, estúdiozinho, mostrem mesmo mais da suprema divindade, ótimo. Como eu falei novamente, é amaldiçoando esses dois ao longo dos anos, eles se encontrando, a Elisabeth morrendo, esse processo que durou 3 mil anos. E a última imagem do encerramento é essa, dos pecados reunidos a Elisabeth com Meliodas, ou seja, novamente, é o encerramento tacão na sua cara que vai acabar tudo bem. Nem pra todos os pecados, né? Se é que vocês me entendem, descansem em paz esse canal. Vai voltar no filme de Anácio, eu tô falando, hein? Tô falando. E praticamente é isso, meu povo, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui, até semana que vem para mais Anácio Taisai. Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Ah, minhas quartas-feiras não vão ser mais as mesmas. Até a próxima, galera. See ya! Tchau! Tchau!